Seus meionadores, como é que estamos? Ora aqui esta caixa gigante, acho que é. Isto é uma prendezita para o polo, que eu andava à procura e vou-vos já mostrar o que é. E vocês vão-me perguntar, ei, é o meu, estás a fazer um vídeo só por causa desta treta? Mas às vezes há malta que precisava, ou nós, nós precisámos às vezes de sermos mais unidos, de realmente esta cena dos carros, trazer coisas boas e é esta mensagem, por exemplo, que eu quero passar com, por exemplo, esta. Isto, eu vou-vos já abrir, mas antes que me esqueçam. Isto é uma grelha para o polo, eu vou-vos já explicar o porquê que eu tenho que ter esta grelha, mas eu vou-vos explicar. Esta grelha foi o meu amigo Nelson, que vive na Alemanha, que me enviou. Eu andava atrás de uma grelha para o polo e cheguei a pôr nas minhas redes sociais, se sabiam de alguma, principalmente a bom preço, só que havia malta que se esticava para caraças no preço e ainda pediam mais dinheiro do que elas custou novas e às vezes eram preços mesmo estúpidos. Houve duas outras pessoas que realmente tentaram-me ajudar a encontrar uma, sem sucesso, até o Nelson dizer, opa, deixa estar que eu vou a uma sucata aqui na Alemanha, que é muito grande, de certeza absoluta que tem lá material desse, eu vou procurar, opa, vejo-te o preço, digo-te o preço, te interessa, interessa, se não te interessa, opa, amigas à mesma. E é isto que eu quero-vos dizer, é esta entre a ajuda que falta-nos, entendem? É a gente realmente ajudar-nos uns aos outros, sem segundas intenções ou sem segundas interesses. E isso falta-nos, falta-nos na nossa comunidade. A gente já teve disso e começou a perder muito, quando começou a haver estes egos enormes do meu carro ser melhor com o outro. E é isso que estragou muito a nossa comunidade de automóvel. Sem muitas interesses, vamos abrir a tom aqui isto, e vou mostrar-lhe a grelha. E porquê que eu queria esta grelha? Por duas razões. Vamos ver se realmente é aqui a grelha. É que o homem, além de perder o seu tempo de ir procurar uma peça para mim, não me fez o favor de empacotar isto tudo direitinho. Eu vou tentar-vos mostrar como é que isto está empacotado. De perder o tempo de ir aos correios, de perder o tempo de empacotar, simplesmente, só para fazer um favor a um amigo. Porque como é que isto está embalado? Fui, uma jogação mesmo. Não está cheio aqui, mas está que nem eu. E cartão, e essa cena toda, É isso que vocês vão conseguir ver Encomenda com o meu amigo desmaiado Cuidado ao abrir E porquê que eu mandei a vir esta grelha? Como vocês sabem eu tenho aquela grelha normal No polo de 4 faróis Além de eu não gostar muito de o ver com 4 faróis A grelha de 4 faróis não vai dar Porquê? Devido ao intercool argão que eu pus Devido ao intercool argão que eu pus Que eu vou-vos mostrar aqui a foto E vocês? Estas pequenas coisas vocês conseguem saber em primeira mão Seguindo-me nas minhas redes sociais Que está no link das descrições Sigam-me no Instagram malta Que eu costumo pôr muitas fotos destas De pequenas coisas do polo e isso E assim vocês vão acompanhando Também O que é isso? Oh Tá que coisa isso Agora eu quero ver o que é isso Não está dando a ver com a grelha Cheguei aqui é uma louca Oh Vai me dá um buro Oh Ah Ah Oh Ah Este aqui Este burro que aparece aqui Deve ser eu É opa, obrigadão, não, obrigadão, tem bom nome de dois lábios, demorados para caraças, vocês vão cozer, a minha filha vai curtir totem e as gomas estão meio, já vou dar ao bigode, eu e a minha filha a comer gomas, resumido e concluído, epá, é por isso que eu gosto também desta cena, sigam-me na torna de redes sociais, porque vocês acompanham muitas coisinhas do Paulo, certo malta, ele mais estava mais cedo, está aí, eu entretanto devo passar lá para filmar o estado em que ele se encontra, porque eu quero vos tentar mostrar o máximo possível do que está a ser feito, do que chegar e aparecer já com o carro todo feito. Vamos, e passados 500 mil horas, consegui abrir. Então, aqui a grelhazinha, que vai ser para o Paulo, o símbolo original, e a grelha original, e o símbolo original, eu vou tirar da antiga grelha, que está aqui a grelha que está aqui a grelha, para vocês terem ideia, deixa eu ver a sua estrutura, olhem a quantidade de filme, isto é porque, isto é camadas, e camadas de filme, o homem embalou a grelha. Bom, e é isso, é só assim um vídeo exposito, que eu pensei que ia ser rápido, mas foi longo para caraças, porque eu não conseguia abrir a grelha, mas agora vou mamar umas gomas, não, não, bruxos, são ursinhos, tem um ao chão, não é que está o liso? Só me fixe. Malta, um abraço, e fiquem aí com umas gomas. Se esqueçam, de seguir-me nas redes sociais, Instagram, página do canal, esta gente. Tanto é que se esqueçam. Se esqueçam. Se esqueçam. Se esqueçam. Se esqueçam. Se esqueçam. Se esqueçam.